Olá alunos, tudo bem? Eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o Enem. Nós já estudamos o ano inteiro, então eu vim aqui retomar alguns conceitos e como que vocês podem fazer para ter um desempenho melhor aí na prova que se aproxima. De acordo com o raio-x do Enem, a primeira matéria que mais cai é a mecânica, depois vem a parte de energia e seguida de ótica. Vocês têm que prestar bastante atenção na hora de resolver os exercícios nas leis. Então, quando vocês fizerem a leitura do texto, prestem bem atenção no item, no que está sendo pedido. E aí, a partir daí, igual a gente faz em sala, vocês vão eliminando aquelas que são absurdas e de acordo com as leis, de acordo com os fundamentos da física, vocês vão escolhendo qual é a questão correta. Se for uma questão de cálculo, como é que vocês têm que fazer? Anotem os dados, verifiquem a unidade de medida. A partir daí, levante uma hipótese, resolva o problema e chegue na solução. A tranquilidade de vocês no momento da prova é fundamental. Então, isso que eu falo para vocês o tempo todo, que vocês fiquem tranquilos, para que vocês consigam lembrar do que é essencial, do que é fundamental. Eu desejo para todos vocês uma excelente prova, que vocês consigam, de fato, ter uma alta performance no dia da prova, de acordo com o que vocês desempenham dentro da sala de aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho